Música Iniciamos mais um programa Dias Melhores Hoje a gente vai falar um pouquinho das pessoas que são acometidas por câncer E a gente vai falar sobre os direitos dessas pessoas E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rogério de Souza Oliveira Ele que é especialista no assunto Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Daniel, tudo bem Doutor, a gente, lógico, a doença, o câncer em si é uma doença muito agressiva E que as pessoas ficam de uma certa forma debilitadas em todos os sentidos Psicologicamente, fisicamente E isso afeta inclusive a família das pessoas É muito difícil tudo isso E a gente queria, o programa é justamente para saber O Estado dá algum tipo de amparo a essas pessoas? Existem direitos para essas pessoas diferenciados Da situação normal, do cidadão normal Sem nenhuma doença dessa gravidade? Na verdade, Daniel, os pacientes, os portadores de algum tipo de câncer Eles têm alguns benefícios assegurados pela previdência social Que são os benefícios estentidos a todo e qualquer trabalhador Certo Não há assim uma especificidade de benefício Ele pode ter direito ao seu auxílio doença Ele pode ter uma aposentadoria por invalidez Tudo isso vai depender do grau da doença e da situação que esse paciente se encontra E lembrando que todo paciente, ou como qualquer outro trabalhador Para se fazer valer esses direitos, ele tem que passar por uma perícia médica no INSS E o perito do INSS vai avaliar esse paciente ou esse trabalhador Para saber se ele se enquadra realmente naqueles requisitos Para poder ter o direito ao seguro, o auxílio doença Ou uma aposentadoria por invalidez Mas lembrando... Algo específico, especial para essas pessoas? Não Não E quando a gente fala em aposentadoria por invalidez Isso demanda que tenha algum reflexo mais grave Para que a pessoa tenha esse benefício Porque assim, às vezes a pessoa tem o câncer Mas com o decorrer de algum tipo de tratamento Ela pode se recuperar E então, mesmo assim, pode existir a aposentadoria por invalidez Ou existem requisitos específicos para isso? A aposentadoria por invalidez é quando justamente aquele trabalhador Está incapacitado para exercer suas atividades Mas por vezes essa incapacidade Ela pode regredir e ele pode voltar a trabalhar Tanto é que os pacientes que estão acompanhados por invalidez Eles são periodicamente periciados pelo INSS Porque a partir daquele momento que se constatar Que houve uma reversão Que ele já está Esse benefício é cassado Ele pode voltar ao mercado de trabalho Ou se ele mesmo se sentir apto Ele também pode ir junto ao INSS E pedir o cancelamento desse benefício E voltar a trabalhar No caso, realmente, quando é irreversível a incapacidade Aí sim, ele vai permanecer aposentado por invalidez Entendi E doutor, se me permite Só para falar para o público que nos assiste Mas o doutor, ele sofreu do câncer Não é isso, doutor? Se recuperou, está se recuperando E está muito bem, inclusive E abraçou a causa como se fosse algo para transmitir para a sociedade Ou para levar benefícios para a sociedade Porque sabe a dificuldade que é superar essa doença Ou lidar com essa doença As dificuldades em todos os campos O senhor quer falar um pouquinho para a gente Dessa situação do projeto? Pois não Eu estou em tratamento oncológico desde 2011 Por conta do diagnóstico de mieloma múltiplo É um câncer ainda pouco conhecido Pouco divulgado E pouco conhecido até mesmo entre os próprios médicos Tanto que um dos grandes problemas que os pacientes sofrem É justamente para obter o diagnóstico Porque o mieloma múltiplo é um câncer que acomete a medula óssea E esse acometimento da medula óssea Acaba gerando várias sequelas para esse paciente Então ele sente muitas dores ósseas Ele pode sofrer com paralisia do sistema renal Ele pode ter uma anemia profunda Lesões elíticas Porque assim, os ossos do paciente Ele fica como se fosse uma osteoporose Só que é muito mais agressiva Então muitas vezes o paciente quando se queixa desses sintomas no médico O médico já enquadra ele como sendo um problema de osteoporose Ou é problema de coluna E começa a subtratar esse paciente Até que passam meses, às vezes anos E esse paciente não se recupera Às vezes até vai se debilitando no decorrer desse tratamento Porque o médico vai investigar um pouco mais a fundo E aí é onde ele chega nesse diagnóstico do mieloma múltiplo Tem pacientes que levam às vezes até 4, 5 anos para chegar no diagnóstico E quando chega no diagnóstico, lógico que ele está muito mais debilitado Justamente por conta do desconhecimento da doença Quando eu fui diagnosticado Eu fui buscar me informar a respeito da doença Para a gente poder entender um pouco como é que era isso Porque eu não tinha nenhum diagnóstico de câncer na família E depois de uma hora próxima você recebe um diagnóstico de um câncer Que é um câncer raro e um câncer ainda sem cura para a medicina E quando você vai buscar isso na internet Pouco você vê a respeito do mieloma múltiplo Então eu falo, eu fui muito agraciado Porque eu em 4, 5 meses Eu tive a suspeita de algo errado E já estava iniciando um tratamento Mas isso é pouquíssimas pessoas que tem esse privilégio de ir Aí por conta de tudo isso, Daniel Foi que eu busquei Eu por conta própria Eu desenvolvi um projeto Que eu chamo de divulgação e conscientização sobre o mieloma múltiplo Então eu busco espaços nas mídias Seja ela escrita, seja ela televisiva, auditiva Para poder divulgar a doença Para que as pessoas venham realmente para a sociedade Venha tomar conhecimento da doença Eu passo um pouco da minha experiência Os exames que podem ser feitos Algumas dicas Então eu criei um blog, isso em 2012 Eu criei um blog Para a gente abordar esse assunto O blog é www.mielomamultiploabc.blogspot.com.br Lá eu falo um pouco sobre a doença Tem o relato do meu caso Tem relato de outros pacientes Para a gente demonstrar Eu quero demonstrar A dificuldade que é para o paciente ter o diagnóstico E o quanto que esse paciente sofre Até chegar nesse diagnóstico E também até os Como o senhor está falando aqui para a gente Da questão jurídica Explicar para as pessoas os benefícios também Porque às vezes a pessoa está ali Com essa fragilidade toda E não tem condições financeiras Não tem um aparato médico E aí a situação fica ainda pior Além da dificuldade da doença em si Você tem uma dificuldade do tratamento dessa situação E a TVSC está disponível Está aberta aqui Para sempre que o senhor quiser trazer Ou quiser divulgar de alguma forma Essa situação Ou é um trabalho de utilidade pública Então a gente se coloca à disposição E doutor tem uma pergunta aqui Da Luisa Xavier É do bairro Cerâmica Ela quer saber o seguinte Como a pessoa fica sabendo Que tem esses benefícios É o médico que fala Aí entra mais uma vez a sua participação O médico tem conhecimento de falar Olha, procura o INSS Ou procura um departamento público As pessoas não sabem E às vezes nem o médico Como é que faz doutor? Quem orienta essas pessoas? É difícil, Daniel Na melhor forma Às vezes esse paciente buscar Não sei se ele se trata Por exemplo Ele tem um convênio médico Por exemplo Se trata de um determinado hospital De uma determinada clínica De repente procurar assistência social Assistência social daquele local Que normalmente a assistência social Faz esses encaminhamentos Ela direciona essas pessoas Porque às vezes dificilmente O médico vai saber De todos os direitos Onde buscar esses direitos Às vezes ele até sabe Mas também de repente Não sabe orientar Então normalmente Quando se tem Ou de repente no público Você tem acesso A uma assistência social Que de repente A assistência social É a melhor pessoa Para fazer esse direcionamento Porque infelizmente As pessoas Muitas não sabem Dos seus direitos E sequer sabem Onde buscar esses direitos E quando vai buscar também A gente sabe Que o percalço O caminho Até chegar a esse direito Também é muito longo Infelizmente A gente vivencia Situações Tristes De ver Porque eu falo Eu como advogado Como a gente conhece Um pouquinho mais Sabe o caminho das pedras Eu sofri um tanto Para algumas situações Que eu precisei Durante o meu tratamento Eu tinha uma assistência médica E mesmo com essa assistência médica Eu sofri algumas retaliações Tive que ingressar Com algumas ações Para buscar liminares Por conta de tratamento Ou por conta de internação Então o desgaste Realmente é muito grande A pessoa tem que estar Realmente tem um suporte Enorme Em todos os campos Tem que ter Um aparato multidisciplinar Justamente para te dar Uma segurança A gente vê muito Falar em medicamentos Olha, mas existe Esse medicamento Só que existe no exterior E a gente não tem no Brasil Me parece inclusive Que foi uma situação Que aconteceu com o senhor Como que faz Numa situação dessa? Então, numa situação dessa Daniel Infelizmente tem que buscar Realmente um profissional Para se ingressar Com uma ação Para que o Estado Ou o seu convênio médio Seja obrigado A lhe entregar Aquela medicação Porque muitas vezes A gente ouve do convênio A primeira coisa que eles falam Ah, não tem cobertura Ah, não Mas é assim Se o convênio cobre a doença Ele tem que cobrir o tratamento Sim E não importa se esse tratamento Se ele é via oral Se ele é venoso Se ele é internado Se ele é domiciliar Não importa Não é o convênio Que vai dizer Qual é o melhor tratamento Quem diz É o médico Que está cuidando Daquele paciente Sim, exatamente Então muitas vezes O paciente é obrigado Como eu fui obrigado Em um determinado estágio Do meu tratamento Ir buscar o judiciário Para se obter uma liminar E obrigar Ou seja o Estado Seja o convênio médico A entregar aquilo Que a gente tem por direito É uma certa omissão Em todos os campos O Estado de uma certa forma Se omite O convênio médico Por questões financeiras Se omite E aí o paciente Fica a deriva Ou você tem um conhecimento jurídico Para ir buscar o seu direito Ou muitas vezes A pessoa nem sabe Que tem o direito jurídico Para buscar Não consulta um advogado E aí fica numa situação Muito prejudicial Doutor A gente vai a um intervalo Mas tem um assunto aqui Que a gente inclusive Conversou no intervalo Que é sobre aquele medicamento Fosfo Fala para mim Que eu não sei Fosfoitalonamina Isso E a gente Eu queria muito conversar Sobre esse assunto Eu acho que É algo que está em pauta E é muito interessante E eu tenho uma certa curiosidade Bom, a gente vai A um rápido intervalo Programa Dias Melhores A gente já volta As formas de comunicação mudaram Porém a necessidade das pessoas Serem ouvidas Continua igual Tchau Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Eu sou o Marco Savoy, de Olho na Notícia E sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida De quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites Voltamos com o programa Dias Melhores A gente está falando um pouquinho das pessoas, dos direitos das pessoas com câncer E o nosso convidado é o Dr. Rogério de Souza Oliveira Ele que, como a gente falava antes do intervalo, já sofreu de câncer Está em tratamento e graças a Deus está em boas condições Doutor, antes do intervalo, a gente falou, tem algumas perguntas aqui Mas é uma curiosidade minha Sobre esse medicamento que tanto se fala nas redes sociais Que é o fosfoetalonamina Que, de uma certa forma, veio como milagrosamente uma cura para o câncer E aí existem questionamentos se é a teoria da conspiração Onde as indústrias farmacêuticas brecam o desenvolvimento do medicamento e tudo mais O que o senhor acha desse medicamento? Está acompanhando? Como estão as decisões judiciais em relação a isso tudo? Eu realmente acompanhei, vi o... Então, assim, essa história dessa droga Ela já vem aí nos 20 anos, mais ou menos, que esses pesquisadores se dizem que estudar essa droga Mais ou menos há uns 10 anos que ele distribui isso gratuitamente lá na USP de São Paulo E agora, não sei por que motivo, começou a estourar na mídia E, assim, as pessoas lá estão desesperadas Afinal, quando você tem um diagnóstico de um câncer Você está ali num tratamento, você vê que não está melhorando Aí, de repente, aparece alguém que diz Eu descobri a cura para o câncer, causou esse alvoroço todo Isso refletiu dentro da própria USP Porque hoje, agora, a USP tinha até soltado uma norma Ela tinha proibido a distribuição Aí, o judiciário, isso foi para o judiciário O judiciário determinou que a USP distribuísse E a USP também diz que ela não é uma empresa farmacêutica Então, ela não vai conseguir atender Produzir Produzir, porque, lógico, não é uma indústria farmacêutica Como é que ela vai produzir aquela quantidade para poder distribuir? E as pessoas foram para o judiciário, realmente, em busca dessa droga Para que a USP e o Estado de São Paulo sejam obrigados a fornecer essas cápsulas E o judiciário, como vem se posicionando? Porque eu cheguei a ver alguma coisa a respeito O presidente do tribunal, aliás, as varas em determinados municípios Concederam liminar O presidente do tribunal caçou as liminares E aí a situação foi para o Supremo E, de certa forma, voltou a distribuição do medicamento Como está atualmente? Então, não tem ainda uma posição majoritária Tem juízes concedendo as liminares Tem juízes negando as liminares Essas liminares, quando são concedidas A Fazenda do Estado e a USP Tem recorrido para o Tribunal de Justiça No tribunal tem câmaras que estão Confirmando a decisão de primeira instância Tem câmaras que estão revogando a decisão de primeira instância Então, ainda nós não temos um entendimento único O Daniel ainda tem posições muito divergentes Porque é uma situação bastante delicada Porque os juízes, mesmo porque os pacientes Que estão ingressando com essas ações Lógico, eles não têm uma prescrição médica Para receber essa medicação Eles estão embasando o pedido com base Nos depoimentos que a gente tem ouvido na mídia De pessoas, de pacientes ou de familiares Que já tomaram a droga e surtiu o efeito Então, com base nesses depoimentos Muitos juízes têm concedido O que a gente chama de liminar Para quê? Para que a USP Seja obrigada a fornecer essa droga Para aquele paciente Entendi Mas assim, eu particularmente Como paciente oncológico Eu não usaria esse tipo de droga Porque eu conversei com vários especialistas Conversei com pesquisadores Conversei com farmacêuticos na área oncológica Ouvi depoimentos de médicos, hematologistas E o que se diz a respeito disso? Embora essas pessoas tenham confirmado Que há, não tive uma melhora no tratamento Isso está sendo válido O que se questiona é Primeiro, essa medicação, essa droga Não passou por um estudo clínico Porque todo medicamento Para poder ser aprovado pela Anvisa Ele passa por um estudo clínico Que eles chamam de são três fases Fase 1, fase 2, fase 3 E esse medicamento sequer passou por uma fase dessa Da pesquisa clínica Segundo, não se sabe os componentes realmente dessa droga O que contém nessa fórmula Sim, e os efeitos colaterais Os efeitos colaterais Terceiro, a dosagem Quanto que o Rogério tem que tomar? Quanto que o Daniel toma? E o meu câncer? Eu tenho mieloma O fulano tem câncer de pâncreas Outro tem de intestino Outro tem câncer de mama Funciona para todos? Será que essa droga realmente vai fazer efeito Para todos esses tipos de cânceres? E sem contar que cada câncer também Por vezes tem suas ramificações Então a gente fala de mais de 300 tipos de câncer Então fica essa dúvida Será que essa droga realmente Vai surtir efeito para 300 tipos de câncer? É uma situação curiosa Mas hoje talvez as pessoas queiram se apegar em algo Que talvez surta efeito Eu particularmente já tenho uma opinião Um pouco diferente Porque eu também tive familiares Familiares não, um familiar Que sofreu de câncer Tomou medicamento Teve as consequências E eu de verdade No fundo do coração Não sei se é Querer acreditar Mas eu acredito que de fato Faça efeito Porque as melhoras foram visíveis Se foi um efeito placebo ou não Não sei Mas que algum efeito Que algo benéfico para a minha família Trouxe Isso de fato trouxe Então é uma dúvida A gente não sabe o que acontece Eu quero acreditar Claro, o senhor também quer acreditar Que isso aconteça Vamos torcer para que as autoridades Parece que vai ter uma audiência pública também Vamos torcer para que as autoridades Acelere esse processo de análise do medicamento Para que ele venha Se é que é um medicamento Se é que faz o efeito Para que ele venha a suprir eventualmente esses problemas Esse é o nosso posicionamento Eu não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa a respeito É que tem uma perguntinha aqui Então só para a gente finalizar a questão da fosfetalumina O ideal seria o que? Que o Ministério da Saúde realmente Tomasse partido nessa situação Então vamos pôr todo mundo na mesa Vamos sentar todo mundo Junto o pesquisador Junto os especialistas E vamos então Vamos iniciar Junto a Anvisa Vamos iniciar um teste Vamos Como é feito com todo e qualquer medicamento Para que? Para que realmente as pessoas possam tomar isso E possam realmente Com segurança Com segurança Porque a gente fica pensando Numa questão assim Emocional Depende da hora Se a pessoa está ali desesperada Se vê diante de uma tábua da salvação Ela se agarra nessa tábua Sim E futuramente Será que isso vai continuar? Realmente será que vai ser feito? Porque é muito mais realmente Como você falou O placebo É aquela questão É a ânsia da pessoa De se curar De uma doença grave Como é o câncer Mas de repente Ela está tomando algo ali Que pode depois Mais tarde vir a prejudicar O seu organismo Então que realmente Então que realmente essas autoridades Todas envolvidas no assunto Tomem a frente disso Para que realmente seja pesquisada Realmente seja avaliada E esses pacientes Seja feito um estudo clínico Para que? Para que os pacientes sejam monitorados Sim Porque hoje as pessoas tomam Sem monitoramento qualquer Então eu fico preocupado com isso Como vai ser isso aqui para frente? Então realmente Se as autoridades Se juntarem E realmente colocar esse medicamento Para teste Realmente é um avanço muito grande Para a saúde pública É, queira Deus, queira Deus E vai dar tudo certo sim Doutor, tem uma pergunta aqui É da Lindsay Silva Do Centro de São Caetano Ela diz o seguinte Já com o diagnóstico de câncer Como devo acionar O convênio médico? Ela já tem um diagnóstico E como que ela aciona o convênio médico? Então, aí precisa ver Em que estágio que ela está Desse tratamento E quais são As necessidades As necessidades dela Para esse tratamento Ela precisa de um quimioterápico Ou precisa de uma internação Aí assim Mesmo que ela Ela estava com o diagnóstico Mas você precisa ver Ela também contratou esse plano Antes do diagnóstico Eu não sei se Entendi Se é uma doença pré-existente É pré-existente Muito embora Embora seja uma doença pré-existente Ainda há chance De se obter alguma coisa Via judicial Entendi Aí o tratamento Na integralidade É custeado pelo convênio? Pelo convênio Na integralidade Se o contrato dela Cobre a patologia câncer Então o convênio É obrigado a dar todo o tratamento Medicamento Muscial medicamento Eventual cirurgia Cirurgia Tudo que estiver relacionado A doença O médico prescreveu O convênio é obrigado É obrigado a fornecer Entendi Doutor tem mais uma pergunta Que é do Pedro Souza Ele diz o seguinte Meu avô foi diagnosticado Com câncer de próstata E nós temos enfrentado Enfrentado problemas Com o convênio Para cobrir o tratamento Posso entrar na justiça? Qual advogado posso procurar? Realmente pode sim E deve Porque se ele começou A ter problema Porque assim Eu acredito Não sei o contrato dele Mas eu acredito Que o contrato dele Dê cobertura para câncer Então se o contrato dele Dá cobertura Ele tem direito Assim ao tratamento Ele pode buscar Se ele não tem condições De contratar um profissional Particular Ele pode procurar A defensoria pública Da cidade As OABs Que também fornecem Esse tipo de Esse tipo de atendimento Para as pessoas carentes Então a pessoa Se ela tiver Uma condição financeira Complicada Ela pode procurar A OAB A defensoria pública A OAB A própria prefeitura Do município Que também presta Esse tipo de assistência Judiciária Mas tem que se enquadrar Naqueles requisitos Que cada instituição Dessa exige Para você ter A condição De incapacitado Financeiramente Para poder ser Atendido pelo estado Ou também A pessoa pode Contratar um advogado Particular E nessa situação Doutor Eu sei que o judiciário É muito complicado Cada dia é um dia Cada juiz é um juiz Cada cidade é uma cidade Mas o judiciário Como se posiciona De uma forma Em geral Existe um padrão médio Olha o judiciário Realmente Apoia Ou apoia Entre aspas Mas ou tem decidido Em favor dessas pessoas Ou o convênio É algo tão forte Que acaba Sempre superando E deixando a pessoa Deriva Como é que é? Nós temos Graças a Deus O judiciário Tem sido bastante Condizente com a situação E posto realmente O consumidor Em primeiro lugar Porque afinal de contas Você tem ali um contrato A gente sabe que Se é um contrato De adesão O que é isso? A pessoa assina Ela não tem condições De optar pelas clausas Aquele é o formatão Chega aquilo lá Tudo prontinho Ou você assina Ou você assina Então isso também Porque esse consumidor Esse paciente Ele está amparado Pelo Código de Defesa Do consumidor E são nessas premissas Que o judiciário Tem atendido O anseio do consumidor A gente tem acompanhado Muitos e muitos casos Sim As decisões Têm sido totalmente Favoráveis aos pacientes Importante E doutor Até para a gente Orientar essa pessoa Eu sei que ele não Perguntou Mas para a gente Orientar de uma forma Mais ampla Normalmente o advogado Pede um caminhão De documentos O que basicamente Essa pessoa deve ter Para entrar com essa ação Ela tem que ter um laudo médico Basta uma receita médica Não sei Qual o documento Que ela precisa Para ingressar com essa ação O ideal É que ele tenha Um relatório médico E esse relatório médico Tem que ser muito bem fundamentado Dependendo Lógico Da necessidade do paciente Se ele vai Se ele vai ingressar Com a ação Para poder obter Uma medicação Por exemplo Que é uma medicação De alto custo Que o convênio não cobre Essa medicação Não existe aqui Não foi aprovada pela Anvisa Não existe no Brasil Então vai ter que ser Uma medicação importada Então quanto mais bem detalhado Quanto mais fundamentado For o laudo médico Melhor é Para o advogado Conseguir O retorno O que se busca ali O medicamento Ou o tratamento Porque assim O advogado Ele não é técnico O juiz também não Então muitas vezes Ele não entende Ele não sabe Se aquela patologia Realmente é grave Será que aquele medicamento Realmente é necessário Aquela internação Realmente se faz necessária Por que? Então ele vai se basar O que? No relatório do médico Então eu peço Para aqueles pacientes Que me procuram Sempre pedir para o médico Doutor Relate bem Colocar desde quando Foi diagnosticado com a doença Quais foram os passos Que teve nesse tratamento E o porquê Da necessidade Daquele exato Daquele tratamento Ou daquele medicamento Porque com base No relatório médico O sucesso Que o advogado Vai ter sucesso na ação Entendi Doutor Tem uma A Maria Tereza Aqui do bairro Fundação Ela está Dando os parabéns Para o senhor Pela iniciativa Ela fala o seguinte Parabéns doutor Pela sua luta Contra o câncer Que Deus te abençoe É muito bom o programa Bom, obrigado pela parte De muito bom o programa E parabéns de fato Doutor Pela luta Eu acho que é um trabalho Exemplar É algo que Se cada um Fizesse um pouquinho E fizesse a sua parte Para ajudar Para esclarecer as pessoas Seria muito melhor Para todos nós E esse é um agradecimento Especial Por estar no programa Por fazer parte Parte do nosso programa E mostrar Que a doença É difícil Mas pode superar E superar Com boa vontade Sabe Chegou aqui com a gente Para fazer o programa Sempre disposto Muito bem É um exemplo Para a gente E eu queria que o senhor Divulgasse novamente O blog Para que as pessoas Pudessem acessar E é uma forma Da gente também ajudar Ok O blog é www.mielomamultiploabc.blogspot.com.br E doutor O senhor atua Ou tenta divulgar Especificamente Quanto a esse tipo De câncer Ou abrange De outra forma Porque provavelmente Algumas pessoas Vão entrar na sua página Para saber Olha Minha mãe tem O câncer De outros tipos De câncer O senhor também Pode me ajudar De alguma forma Pode me orientar Pode me indicar Para algum Eu não tenho condições De arcar com advogado Pode me orientar As pessoas podem também Entrar em contato Sim Eu faço esse trabalho Inclusive um dos desdobramentos Desse projeto De divulgação E conscientização Do mieloma múltiplo São os encontros Que eu faço Mensalmente Com pacientes Com familiares Profissionais de saúde Ah é Que chama café e acolhimento Sábado agora Dia 26 Nós realizamos Dia 24 Nós realizamos Nosso 26º Café e acolhimento E nesse encontro Que a gente faz Eu sempre procuro Levar um especialista Para dar uma palestra Para a gente Para poder passar Alguma mensagem Então já levei Psicólogos Nutricionistas Médicos Palestras motivacionais E as pessoas E as pessoas que me procuram Hoje Eu comecei com o grupo Justamente com os pacientes De mieloma múltiplo E seus familiares Porque era Aquele que eu vivenciava Naquele momento Mas hoje no grupo Nós temos outros tipos De pacientes Nós temos pacientes De problemas renais Nós temos pacientes Com câncer de estômago De intestino Câncer de mama Que participam no grupo Porque se sentiram ali Acolhidos E essas pessoas Muitas vezes Me encontram realmente Por conta do blog E pedem Então eu direciono Essas pessoas Ah, onde eu posso buscar Ah, câncer de mama Olha, eu sei que existe Tem algumas instituições Voltadas únicamente Para o câncer de mama Você pode ir procurar Na sua cidade Porque essas pessoas Porque é nada melhor Do que você conversar Com quem está passando Pela mesma situação Que você Para você poder entender Algumas situações Sobre a doença Mas estão todas O café e acolhimento Está aberto Para toda e qualquer pessoa Qualquer paciente E eu estou à disposição Para orientar esse paciente Onde ele deve buscar Seus direitos Quando ele pode buscar Um amparo De alguma Alguma entidade filantrópica Às vezes esse paciente Está passando por necessidades A gente sabe Que existem Algumas entidades Que dão esse suporte Atendimento gratuito De psicologia Nutricional Às vezes distribui Medicamento Distribui Alimentação Sexta básica Então esse trabalho É voltar Não só para Mas é um trabalho De informação Também E incentivo Também Acho que esse tipo De acolhimento É muito importante Para que a pessoa Tenha ânimo Para lutar contra a doença Que eu acho Que o psicológico Influi muito A fé O psicológico Isso tudo ajuda muito E aonde que vai ser Doutor O encontro? Os encontros São sempre no restaurante São Judas No blog No blog Eu sempre posto A data desses encontros Eu sempre solto Os convites Legal Eu divulgo no blog Sempre os encontros Mensais Mais uma vez Obrigado O programa está terminando E se quiser se despedir Do nosso público Fica à vontade Eu agradeço Daniel Eu agradeço A TV São Caetano Por mais essa oportunidade E eu acho que é sempre importante A gente tocar nesse ponto E alertar as pessoas Dos seus direitos Que as pessoas façam valer Seus direitos A gente sabe Que é desgastante Que é complicado Mas se é uma coisa Que nós temos que lutar por ela E eu deixo uma mensagem Que eu deixo para todo mundo Quando me procura Que as vezes está Nossas cidades Bastante delicadas O que eu digo é o seguinte A gente tem que seguir em frente Porque afinal de contas A fé ri das impossibilidades É isso Muito obrigado Doutor Obrigado mais uma vez Obrigado a todos Que participaram do programa Que mandaram perguntas Que assistiram o programa E o nosso convidado Foi o doutor Rogério de Souza Oliveira Um exemplo para todos nós Obrigado a todos Até a próxima semana Acabou Agora E aí E aí E aí E aí E aí